Salve rapaziada, beleza? Hoje eu vou mostrar aqui como que tá a chuteira da Umbro, que é a Umbro Class EC que eu fiz aí o review há 4 meses atrás, mais ou menos, quase 5 meses e vou te mostrar como que tá aqui o desgaste, se arrebentou, se estourou a biqueira se a parte interna tá de boa, se a palmilha afinou mais, o solado, o cadarço, enfim bem completo, bem da forma aí como eu faço já no canal aí, de forma bem completa e transparente aí pra vocês aqui como você pode perceber, ó, nas biqueiras aqui tá praticamente a mesma coisa a minha preocupação foi que a biqueira abrisse por não possuir nenhum tipo de costura na biqueira mas o que não ocorreu, tá? Aqui você vê que em uma das chuteiras, que é o lado direito a chuteira direita aqui começou a abrir a biqueira ali, mas nada muito preocupante talvez ali por uma falta de cola, eu não sei, apenas descolou, né? não chegou a rasgar, nem se desfazer nem nada do tipo já na biqueira ali do lado esquerdo, nada aconteceu, mano, isso é incrível quase cinco meses aí com a chuteira e o lado esquerdo ali quase não aconteceu nada tá certo, né? Eu chuto mais com o lado direito, então o lado que teria que abrir seria o direito mesmo mas o lado esquerdo também eu usei ele bastante pra dar passes, pra dar chutes que é que eu chuto com as duas pernas, não querendo me gabar aí nem nada mas eu chuto sim com as duas pernas, então pela lógica teria que abrir os dois lados se fosse uma biqueira ruim e o que não ocorreu, apenas descolou, o lado direito ali não totalmente só ali uns 2%, talvez tacar uma cola de sapateiro ali já resolve o problema bom, aqui tem outros detalhes também que a gente vai avaliar o solado emborrachado da chuteira, ele tá um pouco desgastado, isso é normal, quase cinco meses o que é uma grande vitória aí pra chuteira da Umbro, porque eu jogo numa quadra lá do Parque Mangabeiras, pra quem conhece aqui em Belo Horizonte, BH é uma quadra que parece um asfalto, lá é muito igual cimento mesmo assim, tá ligado? então não desgastou tanto, ali eu tô mostrando aqui a palmilha a palmilha não afinou, praticamente intacta, só tá um pouco sujo ali, mas é normal e tá a mesma coisa de quando eu comprei, não afinou apesar que essa palmilha eu acho ela bem fina, parece até um papel, tem horas recomendo que vocês usem como outro tipo de palmilha teve jogo que eu coloquei outra palmilha do meu tênis Adida e eu achei muito melhor, muito mais confortável não senti nenhum tipo de bolha, nem incômodo, nem o chão a parte interna da chuteira, como você pode ver, tá intacta não rasgou ali as partes de telinha, de algodão ali, de acolchoado da chuteira tá igualzinho quando eu comprei então vale a pena essa chuteira muito deixa o like e se inscreve